Fala galera, ligadinho aqui no meu canal, Naldinho Brasil, com mais um vídeo pra vocês aqui Pra mim é um prazer enorme ter cada um de vocês assistindo a mais este vídeo aqui em meu canal Galera, notícia importante pra gente aí, pra vocês aí Que talvez eu esteja acompanhando as notícias mais de perto igual eu Apesar da censura que nós estamos vivendo no Brasil A gente acaba tendo informação de fora, né? Porque o ex, ele tá bloqueado, né? Devido a censura que temos hoje no Brasil É... financiada pelo governo americano, por instituições americanas, ONGs, né? E assim vai, assim por diante, né? Então, talvez vocês não tenham toda a informação que chega até mim Mas, informação importante pra vocês aqui, ó A CCJ, lá do congresso americano, eu não sei o nome direito, mas é equivalente a nossa CCJ aqui Constituição e Justiça aqui do Brasil É... lá, eles acabaram de aprovar A retirada do visto, o cancelamento do visto Não do ministro, dos ministros do STF Dos ministros do STF Olha que grave chegou a situação Olha que grave Será que compensou? Será que compensou aí pra... 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 pro ministro do STF Alexandre de Moraes Barroso Gilmar Mendes E todos, na verdade, né? Os mudinhos do Bolsonaro também, que vão se lascar É... será que compensou? Não era melhor ter parado com essa aberração? Essa perseguição? Era melhor ter parado, pô E pior que assim, ó Vou falar pra vocês Se esse cancelamento realmente for pra frente É... vai ser ruim pra gente, brasileiro, viu? Porque eu acho que a ditadura vai apertar Vai ser como... como o Lula Que voltou ao governo aí, ó Com sede de vingança Né? Com a faca nos dentes, sangue nos olhos Então eu acho que pra eles não há outro caminho A não ser apertar a ditadura A apertar a gente aí nessa ditadura Galera, e por que que eu falo Que há grandes chances De esse... Esse projeto ser aprovado E realmente os ministros perderem O visto A maioria Lá no Congresso É republicano Republicano Ou seja, faz parte aí do... Do partido do... Donald Trump Né? A maioria é republicano Então as chances Desse projeto passar São muito grandes Agora Isso é só o começo Só o começo Vocês imaginem Quando O Trump For É... Realmente Eleito presidente novamente O bicho vai pegar pro Brasil O bicho vai pegar Entendeu? É... A gente tá torcendo pra... Pra esses caras Se lascarem Mas Nós também vamos se lascar Galera, desculpa Tu me mexendo muito Que eu tô dirigindo Mas Sem tirar atenção do trânsito Tá? Então é... Nós vamos se lascar também Nós todos vamos Pagar o pato Dessa ditadura Que olha Financiada pelo governo E órgãos americanos Inclusive Pelo FBI Então o negócio é feio O negócio é feio O negócio é feio Por isso que querem se livrar do... Laranjão Donald Trump Por isso que querem se livrar dele Do Bolsonaro E de outros Que fazem parte da direita, né? Bom, enfim Essa é a notícia Que eu tinha Pra vocês aí É... Acompanha aí Porque o negócio vai ficar Muito pior Muito pior Pra gente Vai ficar assim Vai ficar assim Domingo Eleições Não se esqueça Não vote no 55 E outros partidos Também, tá, galera? O 10 também Ah, meu 13 nem se fala, né? 13 vai ter uma derrota Acaixapante Acaixapante 13 Já era Só que assim Os esquerdistas Estão se infiltrando Em outros partidos Como o PSD Que sustenta A ditadura de Moraes A ditadura do STF Então, ó Domingo Qualquer número Que colocarem pra você aí Que tenha 55 Caia fora Se você não sabe Que número votar Vote em 22 Para prefeito E Qualquer outro número lá Que comece com 22 Pra vereador Beleza? Vamos boicotar Essa raça Imunda aí Que tá destruindo o Brasil Vamos boicotar Tá certo? Vamos fazer o Nosso Brasil Voltar A ser um país Democrático De verdade E não Com essa Democracia Relativa Né? Que o Bebum De Garanhuns Fala Democracia Relativa Como é que pode Democracia Relativa? Ai, ai Meu Deus Então tá bom Galera De antemão Vou pedindo a todos vocês aí Que acompanharam Este vídeo Deixe o like No vídeo Não se esqueça Se não for inscrito No canal Por favor Se inscreva no canal Não esqueça de Ó Deixar o like De verdade Galera E também Ativar o sininho De notificação Beleza? Beleza? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Boas eleições Aí pra todos Não se esqueça 55 Amassa E joga no lixo É isso aí Galera